Histórias, Christian vem cá, fala com o Christian aqui também, que jogo, vitória, né, muitos não acreditavam, mas o que vale é os três pontos, foi importante essa vitória, parabéns. Valeu Rafa, nós sabíamos que era um jogo muito difícil, mesmo sendo dentro de casa, a torcida veio, nós apoiamos e conseguimos chegar na vitória. Agora é focar, treinar forte a semana, para o próximo jogo buscar três pontos de novo. Obrigado, o Christian, o Diego Negão também chegando por aqui, vitória importante na superação também, Diego, para agora dar uma acalmada na adrenalina, depois do resultado na estreia e também do ano passado, esquecer e bola para frente, parabéns. Isso, é um jogo duro, como a gente já havia falado, é um jogo difícil em casa, a gente precisava dessa vitória para dar um desafogo, para a gente poder treinar mais tranquilo. Como você disse, a gente veio de uma dura derrota na estreia, fora de casa, com uma forte equipe, mas a gente trabalhou duro essa semana, a gente trabalhou, baixou a cabeça, fez o que pôde e fomos recompensados com essa baita vitória para a nossa torcida e para a nossa comunidade que merece. Obrigado, Diego Negão, Alba Gaúcho também por aqui, avaliação neste jogo difícil, vitória, três pontos, parabéns. Jogo difícil, equipe deles bem entrosada, já nós assim, mais na vontade, na raça, mas hoje isso aí não faltou raça e vontade. E é isso aí, né, vamos firme e forte agora, em busca de mais três pontos lá em poder bonito. Obrigado ao Alba, vem aqui o Afonso, que jogo, hein Afonso, intensidade, adversário difícil, investiu três contratações durante os últimos dias, mas a superação também foi importante nesse segundo jogo da Liga Gaúcho, parabéns. Obrigado, foi um jogo eletrizante, né, ganhamos na superação, fomos atrás do, fiquemos atrás do placar e busquemos o resultado e a virada, foi emocionante, né. Agradecer a torcida também que veio nos apoiar aí, baita jogo, gurizada, isso aí, nosso time está focado e vamos lá para o próximo jogo. Obrigado.